Enfim, os torcedores, aí 100% dos torcedores cruzeirenses podem parar de pensar num acesso? Eu acho até curioso, essa pergunta sua caiu muito bem, caiu na hora certa, porque é engraçado, talvez não seja engraçado, mas é curioso que a essas alturas do campeonato alguém ainda, alguém em sã consciência esteja falando em acesso do Cruzeiro, chegou a falar até no jogo contra o Havaí, em acesso do Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, que me perdoe a sinceridade, mas a realidade do Cruzeiro é bem diferente, ah, mas matematicamente tem chance, mas o campo mostra diferente, a chegada do Luxemburgo mostrou uma evolução do Cruzeiro, mas o problema do Cruzeiro não é só técnico, não é só no campo, o Cruzeiro tem problemas de bastidores incríveis, absurdos, os jogadores passaram quase uma semana sem treinar, então, incrível como que alguém ainda falava de acesso do Cruzeiro, não é acesso, a realidade do Cruzeiro neste momento, inclusive, é brigar para não cair, embora esteja ainda, talvez, um pouco longe dessa queda, mas o Cruzeiro ainda tem chance de cair, então a realidade do Cruzeirense é essa, e nós, como jornalistas, temos que alertar. e nós, como jornalistas, temos que alertar,